Nós estamos aqui na frente do Colégio Tiradentes, exatamente na 7ª Rua do Setor 9, de baixo, acompanhando a reivindicação feita pela escola, pelo Colégio Tiradentes, onde foi feita a mudança de via. Aqui do meu lado está o Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, Rodrigo Pedrotti, e também a Diretora de Trânsito, a GCM Lopes, que vai passar mais detalhes do porquê dessa mudança. Rodrigo, uma reivindicação feita pelo Colégio Tiradentes, que foi atendida pela Prefeitura Municipal de Ariquemes e também pela Secretaria Municipal de Trânsito. Perfeitamente. Nós estivemos já realizando estudos de viabilidade aqui, através do ofício solicitando a alteração de via. A própria Unidade Básica de Saúde aqui do Setor 9 também nos solicitou, informando das problemáticas do caos que virava o trânsito aqui com o sentido duplo da via. E então, através da Diretoria de Trânsito, foi solicitado que a equipe de campo viesse, fizesse o estudo de viabilidade, observasse realmente as problemáticas e nos apontasse através da Diretoria de Trânsito para verificar quais são as possibilidades e modificações necessárias. Além da mudança de trânsito, a gente pode perceber também que foi feita a parte de sinalização também, né? Perfeitamente. Fizemos a revitalização das faixas de pedestres do local, fizemos toda a implantação da sinalização vertical e horizontal do local para que dê ao condutor melhor entendimento e fluidez ao trânsito. A gente viu nas imagens um veículo que estava em sentido errado da via, né? No momento vai ser feita apenas a educação do trânsito, mas futuramente as pessoas que transitarem de forma errada na via serão mutadas, né? Isso. Mediante uma mudança dessa sinalização, todo mundo já tem o costume, né, de efetuar algumas conversões, alguns movimentos. Então a nossa equipe vai sim estar trabalhando aqui para efetuar a conscientização das pessoas que houve alteração na via e orientar de que forma agora será feito. Tá certo. Lopes, vamos até ali na esquina para a gente mostrar para o pessoal. A gente vai andar dessa forma assim porque se a gente virar vai dar uma contra-luz e aí vocês não vão conseguir enxergar a gente. Mas a gente vai mostrar certinho a partir de onde vai começar essa mudança de faixa. Esses veículos que estão descendo a sétima rua do Setor 9 de baixo, eles estão corretos, né? Sim, positivo. Eles estão no sentido da via. Tá certo. Pode ir. Pedir para o rapaz prosseguir. Então a gente vai mostrar, meu cinegrafista, nessa esquina aqui, certo, que dá acesso de frente, dá praticamente de frente ao portão do Colégio Tiradentes e daquela travessa ali que dá a via lateral ao muro do Colégio Tiradentes. Daqui para lá a via é de duplo sentido, né? Isso. Dali para lá é duplo sentido. De lá para cá é sentido único. Tá certo. E a gente pode ver aqui na faixa no chão mostrando que ela é só apenas de sentido único. Daqui ela vai até a próxima travessa? Positivo. Até a próxima esquina. Tá certo. E a gente pode ver que a gente está aqui na sétima rua do Setor 9, onde tem o Colégio Tiradentes e do lado tem também o Poço de Saúde do Setor 9. A gente sabe que aqui sim tinha mesmo um grande fluxo de veículos, não só pelo colégio, mas também pelo Poço de Saúde, né? Positivo. A gente sabe que esses polos são concentradores de trânsito, né? E o fluxo de trânsito, ele é fluido, né? Então, onde você abre um empreendimento que atrai, ele vira um polo gerador de trânsito. E acaba a gente tendo que tomar essas soluções aí para orientar melhor as pessoas, para que não haja acidentes, por questão de segurança. Tá certo. Rodrigo, chega aqui com a gente. Se a gente for aí, você não vai aparecer por causa da sombra. Rodrigo, uma mudança importante é que acontece não só na frente das escolas, mas também na frente de órgãos públicos, como a gente pode acompanhar também lá naquela travessa da frente da prefeitura, que também é sentido único. Isso ajuda muito na questão do trânsito do município de Ariquemes. A gente tem pontos no centro da cidade que foi feita essas mudanças, né? Sim, é feito através de um estudo, né? Observa-se a fluidez do trânsito. O trânsito, ele não é contínuo, né? Ele sofre a oscilação, ele tem a sua mudança necessária devido ao número de habitantes, devido a novos empreendimentos que são instalados no município. Então, isso tudo é observado. Através da diretoria de trânsito é feita toda essa análise e também através do anseio da população, as indicações de vereadores, as próprias instituições públicas nos solicitam. E aí é feito, através da diretoria, toda essa análise. E sendo pertinente e sendo necessário, a gente vem em loco, faz as visitas, observando a necessidade, faremos a alteração quando pertinente. Aqui, neste caso, como já acabou de iniciar essa mudança, vai até que dia a questão da educação para o pessoal saber que houve a mudança? Porque a partir disso vai haver multa, né? Isso. A gente não pode estabelecer um prazo de datas, porque a gente vai verificar como está sendo a compreensão dos usuários da via, observando que a grande maioria já se orientou e já se acostumou, se tornando uma rotina do dia a dia de todos eles, uma parte já preferencial, a gente passa daí a estabelecer já o empreendimento e aplicação de penalidades. Tá certo. E vale constar também que aqui na frente da escola do Colégio Tiradentes, há um policial que ele vai passar aí durante todo esse período a fazer a parte de conscientização, de educação. A gente pode mostrar aqui, vamos lá pegar no flaga. Vem cá, meu cinegrafista. A gente pode verificar que tem uma moto vindo no sentido errado. Isso não pode, né? Justamente. Nós faremos a abordagem dessa usuária, no caso, para fazer já as primeiras orientações, né? Que é a função da equipe, da diretoria de trânsito, trazer essa educação, trazer esse consentimento deles de como deve ser utilizado a via, uma vez que foi feita essa alteração recente. Nós finalizamos todos os trabalhos hoje, nessa sexta-feira. Então, como conscientização, é feito o trabalho de educação dessa população do setor e aí sim, após essa conscientização, é realizado todas as aplicações de penalidade pertinentes. Mas, em primeiro ponto, a SEMUSH está trabalhando com o serviço de educação, que é a forma correta de ser aplicada dentro do município na mudança de sentido de via. Então, vale ressaltar. O pessoal que está transitando pela sétima rua do setor 9, né? É exatamente na frente, começa no início da escola Tiradentes, até o final dessa travessa, onde dá praticamente ali pelo muro do posto de saúde, essa mudança de trânsito ocorreu. A gente pode verificar ainda que ainda tem pessoas que continuam fazendo essa mudança, mas porque a mudança aconteceu essa semana, né? Justo. Tudo que é novo, né, traz esse pequeno transtorno, esse pequeno prescalsto inicialmente, mas é só até a população se reeducar. Como a gente comentou já, é um costume, né, era habitual essa rotina de fluxo. Então, muitas vezes, não se atentam às sinalizações da localidade. Por isso, fortalecemos, né, toda a sinalização vertical e horizontal e estaremos fazendo pontos, né, ponto base com a Guarda Municipal para trazer essa orientação, principalmente em horários de grande pico, né, que é por volta de 11h30, meio-dia, né, e na saída das aulas também, por volta das 17h30. Então, nós iremos reforçar a fiscalização na localidade dentro destes horários, que é o momento que a gente atinge maior o público. E já também, como um acordo com a diretoria da escola e com as unidades básicas de saúde, já comunicamos para que eles pudessem, né, informar aos usuários da via. Bom, nós estamos agora na frente da UBS do setor 9 de baixo. Você está acompanhando as imagens, as placas que foram colocadas e também a parte do chão. Gente, pode passar, fica à vontade, tá? E também a parte do chão que foi feito. Mesmo assim, a gente acompanha as imagens, né, Lopes? As pessoas ainda estão aprendendo que houve a mudança de trânsito. A gente viu o pessoal do mototaxista também passando. Foi interessante até você ter falado, avisa no rádio para o pessoal ficar sabendo. Mas aqui do meu lado está a Adriana Paixão, ela é diretora da UBS aqui do setor 9, que foi lá, pediu para fazer a mudança e você conversando com a gente em off aqui, já falou, olha, o trânsito já mudou, né? Exatamente. Isso é uma reivindicação que nós já tínhamos em mente há muito tempo, né? Assim que o Rodrigo assumiu a Secretaria de Trânsito, a gente passou essa demanda para ele e agora, graças a Deus, somos atendidos, né? Isso é muito bom porque o fluxo aqui na frente da escola militar e da UBS é muito grande e a gente viu vários acidentes aqui atrapalhando, né, batendo em outros carros ou motos porque ficava muito estreito. Então, essa mão sentida, mão única da escola para o posto ficou muito bom. Isso veio ajudar muito aqui a todos os pacientes que usam a UBS e também os alunos da escola, né? Agora é só incentivar as pessoas a ver a mudança e seguir tudo certinho, né? Exatamente. A gente pede aí para a população que frequenta aqui o setor 9, né, que aqui a avenida, a rua Paranavaí, em frente ao posto, ela agora é mão única, sentido escola, posto de saúde. Então, para as pessoas se atentarem, que é somente esse trecho aqui do colégio militar, né, até a travessa de baixo do posto de saúde. Então, vocês aí, a gente pede para toda a comunidade se atentar a essa mão única que está agora na unidade setor 9, aqui no postinho, em frente ao posto, tá? Tá certo. Ô, Rodrigo, a gente pode mostrar, meu senhor que é feita, roda para a gente lá, mostra a esquina da borracharia para a gente lá. É a partir daquela esquina ali até a outra esquina que a gente mostrou lá na frente lá, que foi feita essa mudança de mão única. Não é em toda a via, toda a sétima rua, né? Isso, perfeitamente. Ali é a finalização do sentido, né, o sentido único da via, e aí é onde a gente faz esse pedido, né, e educação da equipe, os usuários da via, para que eles prestem sempre atenção no todo o trânsito, né, para que sigam as orientações e as placas de sinalização. Como já foi dito, fizemos toda a implantação de sinalização vertical e horizontal, né, a pintura de solo ali com setas, que é justamente para trazer maior visibilidade e para trazer um melhor entendimento para o usuário da via do sentido que ficou aquela via. Daqui a pouco a gente vai mostrar, mas lá na esquina lá tem uma placa que fala que o sentido para cá não pode, né? Justamente, a proibição, né, do sentido da via. Então, como eu falei anteriormente, nós fizemos todas as sinalizações necessárias, colocando aí até a, vamos dizer, essa sinalização no chão, né, que se chama de pintura de solo, que é uma orientação a mais, né, que é feita justamente para facilitar o entendimento do condutor. Tá certo. Lopes, a gente pode mostrar, a gente mostrou várias vezes aqui as pessoas continuando, tentando prosseguir de forma errada na via, mas, por enquanto, vai ser feita só essa parte da educação, mas as pessoas precisam ficar atentas que a partir disso vai ter multa, né? Isso, até porque a sinalização aqui está bem clara, né, foi sinalizado tanto verticalmente quanto horizontalmente, então a educação aqui vai ser só a quesita de orientação mesmo. A partir daí, a gente vai precisar acionar outros mecanismos para controle. Tá certo. Rodrigo, para finalizar, reafirma para a população de Ariquemes, que é a sétima rua do Setor 9, na frente do Colégio Tiradentes, na frente do Posto de Saúde e houve essa mudança para as pessoas ficarem atentas. Isso, pedimos a todos os usuários, tanto da Escola Tiradentes quanto da UBS, né, que prestem atenção à alteração que tivemos na Rua Paranavaí, né, em frente à unidade de saúde, assim como no Tiradentes. Então, temos apenas esse trecho que sofreu alteração, né, de sentido único, então pedimos o apoio, a colaboração e a atenção de todos os usuários. Diretora, uma mudança que vai trazer mais segurança para os usuários aqui do Posto de Saúde, né? Isso, isso mesmo. Assim como o Rodrigo acabou de falar, a gente pede aí, reforçando, vocês tentem mais, prestem atenção nessa questão, dessa mão única, né, e eu tenho mais uma vez a agradecer à Secretaria de Trânsito, né, em nome do Rodrigo, agradecer à Prefeita por estarem aí olhando com carinho para a gente. E uma das escolas beneficiadas com essa mudança do trajeto da sétima rua aqui do setor 9 de baixo foi o Colégio Tiradentes, onde trouxe mais segurança para os alunos que transitam aqui pela escola. Aqui do meu lado está o Tenente Valentim, ele é diretor administrativo do Colégio Tiradentes. Tenente, a gente sabe que tem uma segurança que precisa ser tratada principalmente no trânsito e com essa mudança na pista aqui na frente do Colégio Tiradentes traz um pouco mais de segurança para os alunos. É positivo, nós estávamos há muito tempo com essa reivindicação que é um pedido de toda a comunidade escolar na mudança do sentido porque principalmente nos horários de saída dos alunos é um fluxo muito grande de veículos e pedestres. E com essa mudança vem a beneficiar toda a comunidade aqui do setor 9 e principalmente a comunidade escolar evitando assim acidentes, evitando assim danos maiores, danos físicos, né? E até mesmo patrimonial para toda a população. Então nós temos que agradecer aí a Semust, né? Por esse trabalho, por esse atendimento que vai contribuir sobre maneira para toda a nossa comunidade escolar. Tenente, a gente visualizou também que na frente da escola toda a sinalização foi renovada com placas, com a pintura no piso, com a faixa de pedestre. Agora vale lembrar os pais, as mães que foram vir buscar os seus filhos se atentarem à sinalização, porque a mudança de pista foi alterada, vai ter esse período de treinamento dos pais, das mães para eles poderem entender a mudança, mas futuramente vai ter multa, né? É positivo, nós queremos aqui, né, falar com os pais, falar com toda a comunidade aqui do setor 9 e toda aquela comunidade, todos aqueles que transitam aqui nessa sétima rua que agora com a mudança de sentido, nós vamos estar aí, a SEMUST vai estar aí num período trabalhando educativamente, mas posteriormente, né, já vai haver as atuações, as multas, então, para evitar esse transtorno, para você que transita aqui em frente ao CTPM, procure se atentar e obedecer à sinalização. Música 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 Tchau.